ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. O homem morre atropelado na zona centro-oeste da capital. Ele tentava fugir de dois cachorros que escaparam de uma casa. Ele estava caminhando aqui nessa calçada, quando de repente dois cães, Rottweiler, fugiram de dentro da propriedade e avançaram para cima do rapaz. Ele tentando se livrar, correu para o meio da pista e foi atingido em cheio por um carro que passava. Rotatória da Avenida Torquato Tapajós é inaugurada. A obra é fruto de parceria público-privada. Essa obra só foi possível porque uma empresa privada custeou todo o projeto, que chegou ao valor de 4 milhões de reais, em parceria com as secretarias da Prefeitura Municipal de Manaus. Na Orla da Ponta Negra, mais de 50 artesãos fazem exposição de produtos natalinos. Anvisa proíbe o uso de gordura trans e industriais em alimentos. Esse tipo de gordura é responsável por um grande número de mortes no país. Ele aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, reduz o HDL, que é o colesterol bom, interfere também no triglicerídeo e até aumenta o risco do aumento da circunferência abdominal, que é a obesidade centrípeta. E nossos repórteres contam a história de um Papai Noel que faz um trabalho solidário com pessoas que têm deficiência. Isso e muito mais você vê hoje no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, muito boa noite pra você. Um homem morreu depois de ser atropelado na Avenida do Futuro, zona centro-oeste aqui da capital. Essa vítima correu pro meio da pista quando tentava fugir de dois cachorros que escaparam de uma casa. O parabrisas do carro ficou destruído por causa do impacto. No asfalto ficaram as marcas da tentativa desesperada do motorista de frear o veículo, que ainda chegou a subir no canteiro central. O acidente foi nesta avenida movimentada do bairro Redenção, na região centro-oeste de Manaus. Segundo moradores da região, a vítima sempre era vista praticando exercícios físicos aqui na Avenida do Futuro. Ele estava caminhando aqui nessa calçada, quando de repente dois cães Rottweiler fugiram de dentro da propriedade e avançaram pra cima do rapaz. Ele tentando se livrar, correu para o meio da pista e foi atingido em cheio por um carro que passava. Raimundo Monteiro de Oliveira tinha 54 anos e morava no mesmo bairro em que morreu. Alguns transeúntes chegaram conosco no momento em que estavam sendo feitos os primeiros socorros do cidadão e informaram que já é uma prática acostumada dos cachorros ficarem soltos na via. Muitos deles já relataram, eles foram orientados a procurar os órgãos competentes e até mesmo tentar conversar com o possível proprietário dos animais. Ainda abalado, o irmão da vítima chegou a discutir com os donos dos cães. O motorista do carro ainda prestou socorro à vítima, chamando o SAMU. Mas quando a ambulância chegou, ela já estava morta. Emocionado, o homem não quis falar com a imprensa. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Hoje pela manhã, um carro pegou fogo e ficou totalmente destruído depois de bater no muro de uma casa no bairro Coroado, zona leste de Manaus. O motorista perdeu o controle do veículo, mas conseguiu sair a tempo do fogo começar e não se feriu. Uma parte do muro também caiu com a força da batida e o motorista vai arcar com os prejuízos. Hoje foi inaugurada a rotatória da Avenida Torquato, Tapajós. Essa obra faz parte do programa Adote Manaus, onde uma empresa privada se compromete com o poder público em investir e cuidar de um espaço público. Na obra foram implantadas alças de contorno e alargamento de faixas nos dois sentidos da via. Também foi feito um trabalho de paisagismo. Nós estamos mudando Manaus, inclusive merecendo a confiança de empresários que entram nos nossos projetos, entram no meio dos nossos projetos, como se fossem parte do nosso governo neste momento. Tudo isso faz parte do programa Adote Manaus. Permite que empresas ou pessoas da sociedade civil possam recuperar e adotar espaços públicos. Essa obra só foi possível porque uma empresa privada custeou todo o projeto, que chegou ao valor de 4 milhões de reais em parceria com as secretarias da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, essas são parcerias que devem fluir cada vez mais. Eu agradeço ao prefeito pela confiança, todo o seu secretariado. E é um benefício mútuo, é um benefício tanto para a Prefeitura quanto para a gente. Ou seja, é uma parceria de ganha-ganha. Por essa rotatória, passam diariamente 1.200 veículos por hora, entre eles 400 ônibus. Por isso, a obra é considerada importante. Uma obra com o melhor padrão construtivo e que vem, como o próprio prefeito já disse, vem aliviar muito essa congestão que a gente tinha aqui nesse ponto exato e que vai, com certeza, ajudar a fluir bem mais o trânsito da Torquato Papajós. Mais de 25 mil pessoas devem deixar a capital amazonense durante o período de festas de fim de ano com destino a municípios da região metropolitana. Nós vamos ao vivo agora à rodoviária de Manaus para saber como está a movimentação nesse momento que está lá é Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Oi, Mariana. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham no Jornal em Tempo nessa edição de sábado. Pois é, olha como está movimentado aqui os guichês dessa empresa responsável pelo transporte intermunicipal aqui da cidade. Está lotado assim desde cedo. Eu perguntei agora há pouco para uma das atendentes. Um dos principais destinos é o município de Itacoatiara, que fica a 276 quilômetros de Manaus. Quem quiser ir para o município hoje já não dá, porque só tem passagem já para amanhã a partir das nove e meia da manhã. Inclusive uma passageira reclamou isso aqui para a gente também, dizendo que queria viajar hoje para chegar em dia lá com os familiares e não conseguiu. Olha como está o saguão principal aqui do terminal rodoviário de Manaus, completamente lotado. Isso tanto para os municípios aqui vizinhos de Manaus, quanto para os outros municípios que ficam no estado de Roraima. Tem muita gente aqui que está indo para Boa Vista, para Mucajai e outros municípios de lá de Roraima e estão aguardando esses coletivos que devem sair a partir das sete horas da noite. Isso os que tiveram sorte de comprar a passagem a tempo, porque a maioria já vai ter que voltar aqui amanhã para garantir a passagem. Todos os ônibus já estão apostos aqui para a próxima partida, que é, conforme já disse, a partir das sete horas da noite. E muita gente na expectativa de poder passar o Natal perto da família, perto dos seus familiares, seja aqui mesmo no interior do Amazonas, como também no interior do estado de Roraima. Muitos desses municípios aí, a Açã, inclusive, intensificou a operação aqui no terminal rodoviário para fiscalizar se as empresas, de fato, estão cumprindo aí a regulamentação que rege com relação ao transporte intermunicipal aqui da cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Valdir. Você vai ver a seguir, a Anvisa proíbe o uso de gordura transindustriais em alimentos. Agora são 18h31, a gente volta já.